O 181. O Cidade Alerta, a gente vai ficando por aqui, sempre agradecendo a companhia de vocês. Amanhã estamos de volta, chegue mais cedo, pontualmente, às 6 horas da noite. Agora, quem chega na cena é a Adriana Martins e o Pará Record. Boa noite, Dri. Ótima noite pra você, Maricena. Bom descanso, a gente se encontra amanhã. E boa noite pra você que continua ligado na nossa programação. O Pará Record começa falando de impostos municipais. Quem está em débito com a Prefeitura de Belém tem uma grande oportunidade de regularizar suas dívidas. Impostos como o IPTU podem ser parcelados em até 18 vezes e com descontos que chegam a 90%.